Você fez várias coberturas, você cobriu Olimpíada, você cobriu futebol, mas tem uma das entrevistas que você fez, que me marcou muito, que é uma das figuras mais icônicas do esporte do Brasil, que foi a Ayrton Senna da Silva. Pelo que eu vi da entrevista, você ficou de tocaia na casa dele, porque mineiro é tão desconfiado que farmácia em Minas Gerais não faz plantão, faz tocaia, e parece que você ficou de tocaia perto da ilha dele e chamou ele pra falar. Era um condomínio, né? Explica pra gente o que é, fala. Eu preciso saber disso. Mas você vai chegar aí no café, no queijinho, você vai... Não, o queijinho tá aqui, ó. Eu posso falar pra você comer um queijo. Tá. Eu sou papagaio. Não, eu fiquei de tocaia, era um condomínio com um muro muito alto, as pessoas só poderiam entrar autorizadas, né? E eu fiquei lá de tocaia, realmente vendo se eu conhecia alguém, como é que eu fazia pra entrar. E os outros repórteres foram de barco, né? Porque as casas eram pra frente da praia. Então tinha outros repórteres, eles estavam de barquinho, pra tentar pegar uma foto do Senna. No dia seguinte, a corrida da Fórmula 1, que tinha sido no domingo, em 87. Então isso aí, a Ritoncena, em 87, ele tá na McLaren. É, e ele não tinha... Não foi o ano do campeonato, porque a primeira era em 88, né? É, ele fica lá, eu fiz corrida com ele em 87, 88, 89, né? Foi o Piquet, acho que ganhou em 87, ele ficou, acho que em terceiro ou quarto, uma coisa assim. Depois ele tem aquela confusão lá com o francês, com o Alain Prost, né? Então sempre tinha um assunto, mas ele tinha feito a corrida no domingo, e a gente precisava entrevistar o Ayrton Senna num grande prêmio do Brasil no dia seguinte. Era uma segunda-feira, Jornal Nacional. E isso não era combinado, você tinha que laçar o entrevistado, porque pra gente, nós vamos voltar a falar do café e do queijo, tá? Porque pra gente que fica assistindo, você fica assim, e depois que eu vi repórter, que eu virei repórter, eu vi que não é bem desse jeito. Você fica assim, ah lá, ele correu ontem, a Globo passou, já tá combinado dele parar lá e falar com a Globo, a Globo pega o carro, para na porta da casa dele, ele sai, fala e vai embora. Não é assim, você teve que caçar a entrevista. Não, ele não queria dar entrevista, a gente liga pra assessoria, pergunta, não, ele não quer dar entrevista, tanto que os repórteres vão pra porta, porque tinha que ter uma foto do Senna no dia seguinte, o cara tá no Brasil, você não vai ter... Aí ele tá num condomínio, onde a casa dele é até hoje, num condomínio que você só entra morador, né, e a casa dele é virada, a casa tá lá. A casa, a família dele frequenta a casa. Não, ele vendeu a casa agora. Mas a casa tá lá, ele, ele, você só dá pro mar, tem uma prainha particular. Aí os repórteres ficaram em frente da casa, pra poder tirar uma foto dele no dia seguinte, porque ele andava de barco, ele adorava jet ski. Naquela época era maravilhoso, né, o Senna andando de jet ski, né. E aí eu consegui, eu fiquei lá na tocaia, eu consegui entrar, uma pessoa deixou eu entrar. No que eu entro, eu vejo uma amiga, mãe de um amiguinho do meu filho da escola. Meu filho... Aí eu pego, entro, entro na... Ela deixa, e a casa dela era embaixo. Eu fui, 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 andando pela areia, e cheguei em cima de uma pedra. A casa era assim, uns 50 metros, era o jardim do Senna. E aí eu chamei o irmão dele, eu gritei, Leonardo, a mãe, todo mundo, ah, não, o Senna não tá, aquela coisa toda, né. Aí eu olho, o Senna tá num barco, assim, bem em frente. Aí eu gritei, Senna, vem cá. E eu em cima da pedra, né, aí eu tava grávida, né, do meu filho também. Quantos meses? Nossa, não, isso foi, o grande prêmio foi, foi no fim do ano, meu filho, tava no começo, meu filho nasceu em agosto. Eu me lembro até a roupa que eu tava, enfim. Aí eu, vem cá, e ele falava assim, não, você era alguma coisa, eu já conhecia ele das entrevistas, a gente realmente, ele era muito bacana, né, me dava muito bem com ele, porque a gente sabia respeitar, ele era discreto, né, ele não saía falando, ele não saía andando pra aparecer na câmera, ele não fazia nada pra aparecer, pelo contrário, ele fazia tudo pra ficar na dele, né. E tinha rivalidade Senna e Piquet, né, que eram bem diferentes, né. Aí eu gritei, vem cá, vem cá, e ele falou, se eu for aí, você vai embora, eu vou aí, te falo uma coisa, chego perto de, respondo, você vai embora, uma perguntinha. Eu falei, ok, ok, ok. Aí eu conversei com ele, né, aí você mostra ele no barco, mostra ele vindo falando, tem eu gritando, tem tudo, aí você tinha uma matéria. Senna no dia seguinte, tá em Angra, e eu perguntei alguma coisa sobre Alan Proust, sobre o campeonato, sobre o que tinha acontecido, aí você tem a matéria do JN, né, eu consegui a fala dele, falar com ele, chegou perto de mim, tava de tocaia. Deixa ele experimentar o café. Você que não viu, eu vi Ayrton Senna um pouco, eu sou de 1981, né, então eu já tenho lembranças dele ganhando o campeonato mundial, e depois, infelizmente, eu era um dos milhões de brasileiros e cidadãos do mundo que estavam assistindo no momento que ele, infelizmente, nos deixou. Mas é tão complicado explicar pra uma geração que não viu o Senna, o que era o Senna, que a gente falar dele, assim, né, você lembra sua roupa, né? É. Isso emociona a gente, né? É, que coisa, né? E, assim, é surreal, porque até o Neymar chegar, mas até o Neymar chegar num ápice legal, os dois grandes faturamentos de direito de imagem no Brasil eram Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e Ayrton Senna da Silva. As duas figuras que mais recebiam direito de imagem no Brasil, ligadas ao esporte. Eu acho surreal por uma geração que fica colando a tela do celular ali, atualizando que uma coisa de dois meses já não existe. Como é que você explica que um cara faleceu em 1994 e que ele foi desse tamanho todo? É. E ele era discreto, ele era na dele, né? Sem rede social, né? Não tinha a tal da rede social na época, né? Ah, não tinha. Mas tinha Titi do mesmo jeito, tinha, né, matérias... Não, imagino! Sobre a vida dele, realmente, quando ele vinha no Brasil, então, tudo sobre ele era notícia, sobre o Piquet, tudo era notícia. Mas ele realmente, ele era especial, porque ele era na dele, né? Ele era na dele. Você via que ele era um cara sensível, né? Um cara que fazia aquilo por amor, né? Que ele gostava daquilo tudo, né? E ele fazia o máximo pra ser o melhor mesmo. Você tinha isso falando com ele? Você percebia isso? Que você falou com ele? Não, eu entrevistava... Igual eu tô falando contigo, você entrevistou ele. Sim, foram três, porque o grande prêmio no Rio de Janeiro, né, ele foi até 89. Depois ele vai pra São Paulo, né? Você conseguiu se levar... Aí até o autódromo do Rio de Janeiro acabou naquela época. Então, eu fiquei... É, foi naquela época que... Jacarepaguá. É, que Jacarepaguá. Foram quatro anos, eu acho, entrevistando o Senna. Eu fiquei amiga do Leonardo, que era o irmão dele. Às vezes o Leonardo ia lá e falava, Isabela, quer falar com você. Aí ele vinha. Eu ficava nos boxes, nos treinos, eu ficava ali próximo dele. Então, né, ele me conhecia, ele sabia que era eu, a mãe dele, eu conhecia a mãe dele. Porque ficava toda a família ali, a gente ficava perto. Eu ficava dois... Eu tô. Legenda por Sônia Ruberti